Música Polícia Civil de Sorocaba conclui inquérito do caso Cianê. Três engenheiros devem responder por homicídio culposo. Acabou a greve nas creches de Jundiaí. Após vazamento de água, a cratera atinge casas de Sorocaba e deixa moradores assustados. A Justiça de São Roque autoriza a reintegração de posse do conjunto habitacional no bairro Paisagem Colonial. Foi transferido para o regional de Sorocaba jovem que ajudou a resgatar meninos de três anos mortos durante incêndio em Mairinque. Para disputas regionais, jogadores de rugby de Itu e Sorocaba se unem. Música Olá, boa noite. Depois de um ano e sete meses, a Polícia Civil encerrou as investigações sobre a queda do muro do pátio Cianê Shopping em Sorocaba. O acidente matou sete pessoas. O inquérito foi recolhido pela terceira vara criminal do Fórum de Sorocaba e deve ser julgado pela juíza Daniela Camberlingo Querubim. Três engenheiros contratados pela construtora que fez a obra foram indiciados sete vezes por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Eles podem pegar cada um mais de 20 anos de prisão. No total, a polícia ouviu 40 pessoas envolvidas. No inquérito, a perícia indicou as causas do desabamento, entre elas condições climáticas, idade da estrutura e as que indiciaram os engenheiros. A falta de estudo aprofundado sobre a estabilidade da parede e a não realização do escoramento. O advogado de uma das famílias envolvidas no acidente explica que a conclusão do inquérito deve agilizar e também ajudar no processo de indenização. O parecer conclusivo do inquérito civil, ele ajuda muito nos processos de responsabilidade civil, porque eles demonstram que, na verdade, houve irregularidades detectadas por perícias e apuração de algumas irregularidades com falta de documentação administrativa. Então, isso vai ajudar em muito na conclusão dos processos cíveis, que possivelmente vão ser dado procedência nos processos e as vítimas serão indenizadas. O acidente foi no dia 20 de dezembro de 2012. Uma parede da antiga fábrica de tecidos Cianê, que fazia parte das obras de um shopping, caiu sobre carros e uma moto. Sete pessoas morreram, entre elas uma criança de cinco anos. Uma vítima sobreviveu. Por meio de nota, a assessoria do Pátio Cianê respondeu que o shopping respeita a decisão judicial, porém reserva-se o direito de não se posicionar a respeito, considerando que não representa os envolvidos diretamente no inquérito, contratados pela empresa terceirizada responsável pela obra. Um idoso de 62 anos caiu no golpe do bilhete premiado em piedade. Ele perdeu mais de 60 mil reais. Evelyn Rocha tem os detalhes. De acordo com a polícia, o idoso foi abordado por um homem, que disse ter um bilhete premiado no valor de 4 milhões de reais e seria analfabeto e precisava de ajuda para retirar o prêmio. Um segundo suspeito também disse que ajudaria o homem. A dupla pediu garantia ao idoso, que entregou 62 mil reais. Em seguida, eles fugiram. O idoso passou mal e foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade. A polícia investiga o caso. Evelyn Rocha, para o Noticidade. E esse tipo de golpe é muito comum, principalmente contra idosos. Por isso, nossa equipe conversou por telefone com o delegado Rodrigues Aires, da DIG de Sorocaba, para saber quais são as orientações. Ele disse que é importante que as pessoas estarem sempre desconfiadas. Não é possível ganhar um milhão de reais oferecendo 60 mil. Disse ainda que se abordada, a pessoa deve chamar a polícia e que é importante que familiares acompanhem sempre o idoso. Não o deixe sozinho, principalmente no centro de cidades ou próximo a bancos. Um homem de 47 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável em São Roque. Ele teria abusado de uma menina de 12 anos. O suspeito era amigo do pai da vítima e, segundo a polícia, aproveitou o momento em que o homem dormia para abusar da garota. A mãe e a irmã da vítima flagraram o abuso quando chegaram em casa. O suspeito foi encaminhado à cadeia de Pilar do Sul. A menina foi levada ao Hospital Regional em Sorocaba para passar por exames que podem comprovar o abuso sexual. Um caminhão capotou no fim da tarde no trevo da Via Ianguera com a Avenida 14 de dezembro na Vila Raminha, em Junjaí. De acordo com o corpo de bombeiros, duas pessoas que estavam na cabine foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital São Vicente de Paulo em estado grave. O motorista que dirigiu o caminhão desgovernado, que provocou um grave acidente ontem em Itapetininga, vai responder pelo crime de embriaguez ao volante. Segundo a polícia, ele pagou fiança de 5 mil reais e vai responder em liberdade. Moradores do bairro Manchester, em Sorocaba, se assustaram hoje. Uma cratera foi aberta no local. Tudo por conta de um vazamento de água. Olha só. Três horas após o rompimento, ainda era grande a quantidade de água que saía pela tubulação e escorria. Parte da calçada desta rua ficou danificada. Com a construção de um mercado na mesma rua, vizinhos alegam que o movimento de veículos aumentou no bairro. Dona Maria Idalina ouviu o estrondo e depois viu a rachadura no asfalto. Hoje, né, houve essa implosão ali, né, veio essa água do nada, né, acho que é uma adutora que rompeu e a gente tá preocupado, né. De acordo com a dona de casa, não é a primeira vez que o asfalto tem de ser restaurado. Há oito meses, um outro problema foi registrado no mesmo local. Outra vez foi o esgoto que rompeu, eles vieram arrumar, tomaram suas providências, né. E a preocupação da gente é que vem acontecer coisa pior, né. É, por meio de nota, o Sá informou que o rompimento da rede de água foi causado pela diminuição do consumo devido ao frio e pela movimentação de veículos no local. Como existe a necessidade de interromper o fluxo de água para que o reparo seja realizado, apenas as ruas ao entorno vão ter o abastecimento interrompido. E segundo a autarquia, não há prazo para que o problema seja resolvido. Sobre a reclamação dos moradores com relação aos problemas com a rede de esgoto, o Sá informou que os rompimentos de redes de água não tem relação alguma com as redes de esgoto. Acabou a greve das agentes de desenvolvimento infantil das creches de Jundiaí. O sindicato da categoria acatou a liminar da justiça que garante a volta de todas as agentes ao trabalho. A greve começou na quarta-feira. O pedido era por reajuste salarial de 34%. Segundo o sindicato, as negociações com o Executivo ainda continuam. A Justiça de São Roque autorizou nesta sexta-feira a reintegração de posse do conjunto habitacional no bairro Paisagem Colonial. O prazo para desocupação voluntária é de 30 dias. Caso isso não ocorra, o oficial de justiça vai cumprir a ordem junto à polícia militar e como existem menores no local, o Conselho Tutelar e Assistência Social da cidade também vão acompanhar a reintegração. As casas foram invadidas no último dia 12 por 200 pessoas. As famílias alegam que ocuparam o local para evitar furtos e atos de vandalismo que eram frequentes nas residências em obras. A construção começou em 2010, mas foi interrompida em 2013. Alguns moradores sorteados e que teriam direito a esses imóveis desistiram da nova moradia. As famílias que invadiram o conjunto habitacional chegaram a fazer reuniões com a Prefeitura, mas nada foi resolvido.